Bom cara, quero te fazer uma proposta maravilhosa E sei que você vai gostar Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento e sentar devagarzinho É só tu se envolver que o clima tá gostosinho Clima tá gostosinho, clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro, o cavaquinho devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho É, se não vinha com a mão no juízo Sucesso! É, se não vinha com a mão no juízo Vai descendo, vai descendo Geral, geral, geral É, se não vinha com a mão no juízo Cheio no cavalo E ele não vinha Deixa eu te seduzir Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver que o clima tá gostosinho Clima tá gostosinho Gostosinho! É o beat, o grave, o pandeiro, o cavaquinho devagarinho Devagarinho, 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 devagarinho Se não vinha com a mão no juízo Vagarinho, 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 vagarinho Se não vinha com a mão no juízo Vagarinho, vagarinho, vagarinho Vagarinho, vagarinho, vagarinho Vagarinho, vagarinho, vagarinho Se não vinha com a mão no juízo Vagarinho, 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 vagarinho Vagarinho, vagarinho Veja só Amém.